Você pode ver a pessoa ali comentando um jogo de terno, fonezinho, cabelo arrumadinho, tudo certo. Durante duas horas, ela consegue se controlar e esconder os problemas. Mas chega em casa, o caos volta. Alguma coisa tá errada. E uma das overdoses dele, ele tava sendo levado no hospital, na maca do hospital. E toca meu telefone, era ele falando escondido, no celular escondido. Ele dizia assim, meu, eles tão dizendo que meu coração não vai aguentar, que eu vou morrer, mas não vou, não. Eu tô dizendo a você que não vou, não. Eu tô aqui conversando com meu coração, dizendo pra ele, velho, nós somos parceiros, estamos nessa luta há tanto tempo, não me abandona agora. Ele não vai te abandonar, não. Ele não vai te abandonar, não. Desliga esse telefone. Relaxa, para. Nós vamos nos ver já, já. Encontrei ele no intervalo do jogo. Ele me levou a um banheiro do Pacaembu, que é um banheiro muito grande assim, muito grande. E pediu pra eu entrar num dos cubículos. E eu falei, o que aconteceu, caso? Ele levantou as mangas, ele tava de camisa social, e fez assim pra mim. E eu vi aquelas duas, dois braços, todos os dois picados assim, sabe? Eu falei, o que é isso, cara? Que eu não sabia nada mesmo. Ele falou, aconteceu o seguinte, eu comecei a injetar faz pouco tempo, e ontem eu, quando eu injetei, eu fui jogado pra trás, assim, e bati na porta. Eu escutei como se fosse um barulho de, sabe? Um pisão forte no chão, assim, uma queda. E faz aquele eco em casa. Fui no banheiro ver o que tava acontecendo, ele tava meio que se levantando e... E meio tonto, assim, e assim, nunca tinha visto ele desse jeito. Eu tava dentro do banheiro do Leonardo do lado de fora. Fui pesado aquela situação. Mas ali... Hoje eu vejo que ali eu já tava dependente químico. Porque quando você tem uma overdose, e seu filho tá na porta do lado de fora, e você... É uma situação horrível, né? Olha onde eu meti o Leonardo... Olha a situação que eu meti o Leonardo. Liguei pra minha mãe, aí ligamos pra ambulância, e a ambulância foi pegar ele. Porra, se não te impedir de usar droga uma situação com o seu filho... Por nada vai impedir. Tchau, tchau.